Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E esse negócio aqui cada vez fica mais prateleira de cima. Hoje eu tenho a satisfação e a honra de estar com o convidado para lá de especial. Eu falo do agrônomo Geraldo Martins, que é o atual presidente da CFM. Geraldo, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Nós que temos que agradecer a oportunidade, né? É uma grande honra, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos começar o seguinte, o Geraldo tem uma carreira espetacular. Eu sei que tem gente, o pessoal que assiste o Fala Carlão gosta de conhecer a carreira das pessoas. E o Geraldo está me contando o seguinte, ele foi contratado em 1991. Ele saiu da faculdade lá de Lagras, a faculdade que o nosso querido Alisson Paulinelli foi professor, foi diretor, enfim, é uma faculdade que tem uma história extraordinária na evolução do agronegócio brasileiro. Ele saiu de Lagras em julho e em outubro de 91 entrou na CFM. Agora você imagina, faz a conta aí, de outubro de 91 até hoje, está 28 anos de idade. Ou seja, o Geraldo tem uma vida dedicada à CFM e começou como assistente de fazenda. Geraldo, é isso mesmo? Conta essa história aí. É, isso é verdade. Eu era recém-formado. A empresa, na época, era um grande produtor de cítrus. Eles tinham laranja em Pitangueiras, tinham laranja em duas fazendas em Barretos. E eu tinha dedicado toda a minha carreira acadêmica à citricultura. Eu gostava muito de citricultura porque eu sou filho de sitiante. Sou filho de sitiante, meu pai era um pequeno sitiante produtor de laranja. E aí você acaba se despertando um interesse na cultura, né? Eu dediquei minha vida acadêmica à citricultura, tinha um currículo forte em agricultura. A empresa tinha um problema grave com a citricultura dela. Apesar de ter sido, historicamente, foi o primeiro exportador de laranja in natura do Brasil. A CFM, ela introduziu uma variedade de laranja que ainda está no mercado até hoje. E chama-se Vestinha. Essa é uma variedade que ainda é comercial, ainda está no Brasil. Isso consta nos autos aí, nos livros aí da história da citricultura no Brasil. Brasil, editado na época pela Frutesp. Eles tinham um packing house, um setor de beneficiamento, embalagem em pitangueiras. Colocavam isso em trem. E de trem, isso daí ia para a Europa e para os Estados Unidos para distribuir laranja in natura do Brasil. Foi o primeiro exportador de frutas do Brasil. Naquela época, em 1991, já não exportavam mais a fruta aí para a indústria. Mas eles tinham um problema muito grave lá. de baixíssima, muito baixa produtividade dos pomares. E aí, eu fui contratado, porque eu tinha um know-how nessa área, para poder resolver esse problema aí. Eu fui para pitangueiras para resolver esse problema da baixa produtividade dos pomares de laranja. Não demorou muito não, viu, Carlão? Em poucos anos, pouquinho assim, rapidinho, lá por 92 ali, final de 92, menos de um ano, eu fiz uma recomendação para a empresa, arranca isso aí tudo fora, acaba com essa citricultura aí, e planta cana, porque vocês vão ganhar muito mais dinheiro. Então, vocês queriam que resolvesse o problema, eu resolvi, né? Não só o problema da baixa produtividade, mas da rentabilidade também, né? Olha só que interessante. Porque aí, quer dizer, falou o cara que não tem essa história de paixão, só apaixonado, vamos resolver. O seu negócio é gestão, é apaixonado pelo que dá lucratividade. Esse é o trabalho, né, Carlão? É para isso que nós somos pagos, né? Todo empregado é pago para dar resultado para o patrão. Então, acho que o objetivo primário da minha missão é dar resultado financeiro para o patrão. Não interessa se eu gosto disso ou gosto daquilo, e também não interessa se eu não gosto de determinada coisa. Pouco importa. Tudo é parte da profissão e da gestão que a gente tem que fazer, né? Eles já falaram, Geraldo, você imaginava lá em 91, quando você chegou aí em outubro, você fala assim, um dia eu vou ser o presidente desse negócio. Você já imaginava isso lá atrás ou nunca passou isso pela sua cabeça? Muito pelo contrário. Até muito recentemente, eu era muito convicto de que eu jamais seria presidente. Porque eles não aceitavam, Carlão, um brasileiro ser presidente. Houve uma fase lá nos anos 70, em que eles não aceitavam um brasileiro ser gerente de fazenda. Que dirá presidente. Então, até recente, pouco tempo, atrás, não se imaginava ter um presidente brasileiro. Ainda mais que eu não sou nativo em inglês. Eu fui aprender inglês forçado e na marra aí, já meio velho já. E você sabe que para aprender uma coisa, cachorro velho para aprender as coisas é difícil, né? Então, eu sofri para caramba para aprender inglês aí. É verdade. Deixa eu te falar o seguinte, a gente está indo rápido aí da história, da evolução, mas nós não falamos ainda. Eu queria, para o pessoal que não perde nenhum de falar, Carlão, e eventualmente não sabe, né? A história da CFM. Quantos anos de Brasil? Qual que é a origem da CFM? Todo mundo fica curioso para saber o que quer dizer essas três letrinhas? C, F, M. Enfim, elucina esse trem para nós aí. Eu vou te contar a história. A história é assim, CFM é a parte de fazendas da, então, SA Frigorífico Ângulo. Eles tinham os frigoríficos aqui no Brasil, frigorífico Ângulo, em três localidades, e eles precisavam da produção de bovinos para esses frigoríficos, e tinham grandes fazendas, áreas muito grandes, produzindo bovinos que alimentavam esses frigoríficos. O que aconteceu? Num determinado momento, eles enxergaram o seguinte, olha, esse negócio de ter a parte de fábrica, a parte de indústria, junto com o agronegócio, não está dando certo. Aí, tiveram que separar, fizeram uma separação, houve um divórcio entre a fábrica, o que era indústria, SA Frigorífico Ângulo, que continuou, continuou processando, e eles separaram a parte de fazendas. Para separar a parte de fazendas, eles precisavam de criar um nome, de criar uma empresa, abrir uma empresa para fazer isso daí. Em vez de abrir uma empresa, eles usaram uma empresa que eles já tinham, que estava parada, já tinha CNPJ, já tinha inscrição, estava parada na prateleira, que era a CFM. E não quer dizer nada, não quer dizer nada, é apenas uma sigla. Era uma empresa de prateleira que foi utilizada para essa separação aí da parte de agronegócio, da parte industrial. E ficou, ficou o CFM aí. Mas era só meramente uma razão, até fiscal disso daí. Uma razão social. E deixa eu te falar, Bí, fala um pouquinho, rapidinho, como é que foi então a sua carreira na CFM? Porque você começou lá em 91, já tem 28 anos, como você falou, você começou com uma assistente de fazenda, como é que... Vai falando por onde você andou aí. Então, lá em Pitangueiras mesmo, eu cheguei a subgerente, com pouco tempo, já no final de 92, já cheguei a subgerente. Essa questão de ter tomado essa atitude, essa postura, de não ter paixão pela cintricultura e ter recomendado a conversão para a cana-de-açúcar, foi uma coisa que eles valorizaram muito. E eu toquei boa parte desse projeto. Então, naquela época, duas coisas nós fizemos naquela fazenda lá. Uma, a primeira delas, foi acabar com a produção de leite. Aquela fazenda de Pitangueiras é onde foi criada a raça Pitangueiras. Foi a CFM que criou a raça Pitangueiras, com 5 oitavos de red pó, com o buzerá estabilizado. E eles usavam o gado Pitangueiras para produção de leite. Tinha três salas de ordem lá. E aí, o primeiro passo foi, vamos acabar com o leite, terminamos, arrancamos, acabamos com o leite, tiramos todas as salas de ordenha, bezerreiros, essas coisas todas, e foi implantado o cana. E, quase que simultaneamente, arrancamos toda a laranja e plantamos o cana em tudo. Então, ficou uma fazenda que, até hoje, ela é uma fazenda 100% em cana-de-açúcar. Porque ali é a região da cana-de-açúcar, né? Pitangueiras nós estamos colados ali na faixa de Gaza, né? Onde os caras se matam com cana-de-açúcar, né? Um monte. É verdade. Do centro da fazenda, você consegue enxergar três usinas. Se você estiver no centro da fazenda, você enxerga três usinas a olho nu. Que beleza. Quando foi em 95, eu fui para uma fazenda em Barretos, que também tinha citricultura. Essa ainda permanecia na citricultura, porque não tinha opção de cana-de-açúcar. Tinha citricultura, tinha agricultura e tinha pecuária. Esse foi o primeiro contato com a pecuária, com gado nelore. Em final de 1996, eu fui para a fazenda de Guaracim, uma fazenda muito maior, com cana-de-açúcar, agricultura e pecuária. Ali eu fiquei até 2003. Em 2003, eu vim para São José do Rio Preto para fazer toda a parte de coordenação de agricultura da empresa. O que fosse agricultura, eu era sob coordenação minha. Toda a parte agronômica também, toda a área de compras de insumos, essas coisas. em 2006, eu cheguei a diretora de operações. E agora, em 2013, eu cheguei a presidente. Então, como você colocou no começo aí, são 28 anos de carreira no mesmo lugar. Muita gente faz carreira mudando de lugar. Eu não precisei mudar de lugar, não. A empresa foi valorizando, investindo e a gente conseguiu os resultados que eu queria, conseguiu o progresso que eu queria aqui dentro mesmo. Maravilha! Que beleza! Parabéns por isso. Fico muito... Para mim é sempre uma honra. Eu gosto muito dessa parte, de conhecer e de mostrar para as pessoas no Brasil que as pessoas... A gente está falando com o presidente. Mas o presidente, ele nunca... Não foi presidente desde que nasceu, né? Você nasceu... Você falando isso, nasceu em Barretos, né? Você falou que seu pai tinha um pouquinho de laranja lá em Barretos. Como é que é? Então, nasci em Barretos, num sítio. Meu pai era um pequeno produtor de laranja. Era um professor de educação física. Eu tinha que dar aula durante o dia e à noite de final de semana cuidar da laranja. E eu, desde criança, passei a trabalhar junto com ele, junto com minha mãe, nessa produção. Foi o que despertou o interesse aí pela citricultura, né? Eu morei no sítio com eles até os oito anos de idade, sem eletricidade. Não tinha energia elétrica. E aí, só aos oito anos de idade que fomos morar na cidade para facilitar o acesso ao ensino aí meu e das minhas irmãs aí. Maravilha! Eu fico muito feliz. E sempre acho, sempre coisas em comum com os meus entrevistados. Eu também... O meu pai está até aqui hoje. Eu estou aqui na minha casa aqui da cidade. Meu pai está aqui comigo hoje. Daqui a pouco nós vamos voltar para a roça. Mas ele vai se lembrar muito bem. energia elétrica, eu me lembro que na minha casa foi quando eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, por aí, que chegou a energia elétrica lá. Então, é bacana a gente ter essas histórias para contar. Deixa eu te falar, Geraldo. Vamos dar um panorama para o pessoal que não conhece o que é a CFM hoje. Fala para mim. Olha, você sabe que o que divulga o nome da CFM no mercado é o fato dela ser uma grande produtora, uma grande vendedora de todos os Nelore. Isso é o que divulga o nome da empresa. E a gente se foca nisso daí. Mas esse não é o único negócio da empresa. Nós, sim, continuamos com a pecuária. É uma genética importante. É uma história grandiosa. É uma história de sucesso. Para nós é importante essa venda de touros. Mas não é o único negócio. Nós temos um negócio muito forte na empresa que hoje... Além de não ser o único negócio, eu tenho a impressão que nem de longe é o maior negócio. Não, não é o maior negócio. Nem em termos de resultado financeiro, o maior negócio de maior rentabilidade da empresa é a cana-de-açúcar. Nós somos produtores de cana-de-açúcar. Hoje nós temos duas fazendas no estado de São Paulo produzindo cana-de-açúcar. Nós temos aí 15 mil hectares de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Esse daí é o alicerce financeiro nosso e de negócio. Nós temos ainda 12 mil hectares de eucalipto no Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala de eucalipto no Mato Grosso do Sul, todo mundo já imagina a celulose. O nosso não é para a celulose. O nosso é um contrato de fornecimento de madeira que é convertido em carvão e vai alimentar a siderúrgica de Corumbá da vetorial. Ela que está alimentando o carvão de maneira sustentável para a siderúrgica da vetorial lá em Corumbá, que é um negócio bastante importante para nós também. A colheita está só começando, ainda está no começo. A construção dos fornos para conversão de carvão ainda está no começo. Mas é um projeto que nós apostamos aí há oito anos atrás e acreditamos que vai ter um grande resultado. Maravilha, que show. Então vamos lá. 15 mil hectares de cana em São Paulo, 12 mil hectares de eucalipto. O que mais? Os 12 mil hectares de pastagem, né? 12 mil hectares. Esse que faz a fama da CFM, né? Esse aqui eu divulgo o nome, né? Esse que faz a fama, né? Porque realmente temos um produto diferenciado. Me fala um pouquinho desse produto diferenciado. Esses 12 mil hectares também no estado de São Paulo, como é que é? 12 mil hectares de pecuária lá no Mato Grosso do Sul, certo? Lá no Mato Grosso do Sul. O estado de São Paulo. A única coisa que a gente tem no estado de São Paulo, Carlão, é a preparação final dos touros que vão ao leilão. Quando a gente termina a análise genética, a turma que nos acompanha aí, a turma que acompanha você e o canal do Boi, da história da CFM, já sabe que a CFM é um produtor de Nelore Sape, né? Com avaliação genética. A avaliação genética, ela é feita do nascimento, do momento do nascimento, até os 18 meses de idade. E uma vez que terminou a coleta de dados para avaliação genética, que é feita pela USP, esses animais já podem ser alimentados de forma diferenciada. E aí nós trazemos esses animais para a fazenda de Magda, no estado de São Paulo, onde eles são preparados em confinamento para venda. Isso daí é meramente uma embalagem, Carlão. Não mais do que isso. Claro que o nosso cliente, na hora que ele levar um touro para casa, ele quer levar um touro em bom aspecto, bonito, gordo, forte, porque se não chegar lá na fazenda sem ter passado por essa preparação e essa embalagem aí, o capataz dele vai virar e falar assim, mas o senhor foi lá no estado de São Paulo para buscar esses boi feio aí? Não dá certo, né? Então, tem só uma embalagenzinha para venda, nada mais do que isso. Isso facilita os nossos eventos também, até porque o principal leilão que dá lançamento da safra é feito em agosto aqui em São José do Rio Preto. Isso facilita transporte, logística, essas coisas. Agora, esse ano, não deu muito certo, né? Trouxemos animais, mas não vai ter o leilão físico. O leilão vai ser virtual. Pois é. E falando em leilão virtual, você que está nos acompanhando aí no canal do Boi, sabe que esse leilão da CFN tem a transmissão exclusiva aqui do canal do Boi e acontece no dia 6 de agosto, não é isso, Geraldo? Exatamente, 6 de agosto. O apoio e a parceria com o canal do Boi está desde o início. Nós estamos, esse ano, com 21 anos fazendo leilão, 21 anos vendendo touro em leilão. Esse é o 22º, inclusive, né? 22º esse, isso. 21 edições feitas, né? O canal do Boi é parceiro desde o começo. Olha só. É isso aí. Nós acreditamos mesmo nesse veículo e nessa forma de comercialização. Imagina agora, em época de pandemia, né? Se não fosse um recurso do e-commerce, né? Ou do canal do Boi, ou pela via televisão, ou via aplicativo, o que quer que seja, né? Hoje já tem aí aplicativo da Central Leilões para o cliente comprar. Então, as coisas vão melhorando. Mas, quando nós começamos lá atrás, a única ferramenta que a gente tinha era a televisão, né? Maravilha. Então, o canal do Boi é parceiro. Maravilha. Show de bola. Geraldo, então, para fechar esse ano, vocês estão muito, como é que chama, otimistas, apesar dessa pandemia. Você estava me falando que conseguiu, praticamente, levar uma vida normal aí. Quais são, vocês acreditam, firmes no futuro? Continuam fazendo o leilão? Vão vender 650 atoros? Estão animados? Os preços parecem tão firmes, né? Os preços estão firmes, Carlão. O pessoal está, assim, muito seguro com relação ao cenário da pecuária, né? Nós estamos com uma demanda muito forte de carne. O preço da rouba está alto. O preço do bezerro está alto. E a perspectiva de que isso continue, né? Eu acho que essa pandemia, ela veio realmente para fortalecer o setor da pecuária, sabe? Ela veio, o Brasil mostrou a importância dele nesse setor, nessa área. E o nosso parceiro, o nosso cliente, ele está animado, ele está feliz com o mercado e vai continuar investindo. Touro, a gente tem que lembrar, né? Touro é um insumo de produção, não é verdade? Você não vai comprar um touro para engordar e matar. Ah, você vai comprar um touro para utilizar nas suas fêmeas, né? Ele é um insumo de produção. Como sal, como arame, como qualquer outra coisa. E nesses momentos de rouba alta, de preço de bezerro bom, o pecuarista tem condições e deve investir nessas tecnologias. Ele tem que aproveitar esse momento que ele está um pouco mais capitalizado para poder fazer esses investimentos nesses insumos de produção que vão dar a ele um melhor resultado no futuro. É a hora de fazer investimento, não é verdade? É isso aí. E o investimento em genética, como diz meus amigos lá das BIA, eles falam o seguinte, que o investimento em genética é o único que deixa resíduo por várias gerações, né? Então, você compra um touro, ele usa e deixa resíduo por várias gerações, não é isso? É isso daí. Você sabe que nós temos uma contazinha? A gente faz uma conta básica. Nós já vendemos 45 mil touros, mais ou menos. Eu vou te falar em números aproximados e redondos. 45 mil touros vendidos. Se a gente colocar uma vida útil de 8 anos por animal, na média, e uma taxa de touro por vaca da média de 1 para 30, a gente vai chegar a uma cifra de que nossos touros já cobriram 10 milhões e 300 mil vacas. Isso daí é uma quantidade imensa de bezerros que já está aí no chão. Se você colocar uma taxa de preencheza aí de 80% aí de média. Mas, tá bom, beleza. Os machos foram engordados e foram para abate. Mas e as fêmeas? As fêmeas ficaram lá, né? As fêmeas ficaram na fazenda. As fêmeas ficaram na fazenda e esse é o grande investimento que o produtor faz, né? Ele vai usar um touro CFM para melhorar a genética das fêmeas dele. E aí sim, ele vai estar perpetuando essa qualidade, né? Geraldo, super obrigado. Olha, infelizmente o nosso tempo já acabou. Papo bom é assim mesmo. Passa voando, passa rápido. Super obrigado pela sua disposição em falar conosco aqui no programa Fala Carlão, que vai ao ar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, e também no nosso querido canal do Boi. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço a oportunidade, Carlão. Fico muito feliz de falar com você e passar uma mensagem para os nossos parceiros aí. Maravilha! Fica aí até eu fechar esse programa e dizer para você que está acompanhando a gente no Facebook, deixe o seu like, compartilha, deixe o seu comentário. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos, deixe o seu comentário. E se você estiver nas lentes do canal do Boi, muitíssimo obrigado. A gente conta sempre com a sua audiência. Não se esqueça, dia 6 de agosto tem o leilão dos 650 atoros da CFM. E eu falei com o Geraldo Bardins, que é o presidente da empresa. E esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no nosso próximo programa. Tchau, tchau, tchau.